Devocional Diário, série Estrebaria, sexto episódio, incenso, ouro e mirra. Meu irmão e minha irmã, deixe o seu like, vá lá no botão valeu, valeu demais, envia a sua contribuição para que esses conteúdos continuem alcançando milhares de pessoas mundo afora. Que alegria ter você de novo conosco aqui, nesse penúltimo episódio de mais uma série de Devocionais Diários da Bíblia JFA, sempre à luz das Sagradas Escrituras, nesse início de ano, de ciclo, de era, de época. Estamos maratonando essa série chamada Estrebaria, e hoje eu quero falar sobre os presentes que aqueles reis que citamos no episódio de ontem ofereceram a Jesus dos seus tesouros quando o encontraram naquela manjedoura envolta em panos dentro de uma Estrebaria, que são também figuras para a minha e a sua vida. Temos falado nesses dias aqui, em outras palavras, de um evangelho de praticidade, não burocrático, de relacionamentos curados, de um evangelho prático, arroz com feijão, básico, simples, como na igreja de atos. Era uma igreja cheia de alegria e singeleza de coração. Temos falado do lugar, da não complexidade, teoria, filosofia, do glamour, da ostentação. Quantos de nós temos vivido num evangelho, num ambiente ou em igrejas que nada se parecem com uma Estrebaria, espiritualmente, evidentemente, falando. Na Estrebaria, aqueles reis ofereceram presentes dos seus tesouros, incenso, ouro e mirra. Portanto, na Estrebaria há incenso. Esses também são presentes que precisam ser oferecidos a partir da nossa vida, do nosso coração. Precisam constar, existirem em nossa Estrebaria interna. A nossa mente, o nosso pensamento, o nosso intelecto, o nosso caráter, o nosso temperamento. Lugares onde Deus tem o poder de revelar o seu plano, fazer nascer a sua solução. Lugares de médicos atendendo doentes. E não de sãos que desprezam, desnecessitam do atendimento do médico e dos médicos. A Estrebaria foi visitada pelo presente, o incenso daqueles reis, ao mestre, ao rei que havia nascido. O Salmo 141, versículo 2. O salmista fala acerca do incenso. Ele diz, subam. Salmo 141, versículo 2. Suba a minha oração perante a tua face como incenso. E as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Subam as minhas orações. Suba a minha oração. Subam as minhas orações perante a tua face como incenso. Oração como incenso. Meu irmão e minha irmã, os nossos corações, as nossas mentes precisam ser lugares. Onde a oração permeia o ambiente, atinge os sentidos, o olfato espiritual de todos. Um incenso que invade o lugar, que se alastra, que altera o estado normal, que marca, que é perceptível. Assim também sejam as nossas orações perante a Deus, que elas invadam a presença de Deus, que ele as perceba, as note, as registre. Um lugar que isso seja produzido e represente para Deus um presente. Não um cheiro fedido a nossa vida, o nosso testemunho, que cause aversão no mestre, no rei, no Deus. O nosso coração precisa produzir esse perfume, um incenso agradável, como um presente. Outro presente, extraído da riqueza daqueles reis. E nós falamos que nós somos colocados como reis no episódio anterior. Reis e sacerdotes. Então, além do incenso, nosso coração também precisa emanar outro presente para o mestre. Para o Deus que se materializa dentro de nós. É o ouro. Incenso e ouro, esses são os nossos valores. O evangelho da oração, da palavra, do jejum, da santidade, do evangelismo, do primeiro amor, da alegria, da transparência, do perdão, da verdade, da vida, do pagar ao preço, do buscar o interesse do próximo, das bem-aventuranças, do caráter de Jesus, do fruto do Espírito. Esses valores, essa riqueza incomensurável, incalculável, essa moeda espiritual, precisa presentear o rei dos reis. Precisam ser oferecidos a partir da nossa vida, da nossa igreja. E a mirra, porque foram três os presentes, incenso, ouro e mirra. E mirra era um perfume, um perfume caro. O texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz, 2 Coríntios 2, verso 14, E graças a Deus que nos sempre faz triunfar em Cristo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. O conhecimento de Cristo, em nós, seja manifestado em todo lugar como um bom perfume. A palavra de Deus, viva, praticada em nós, seja um bom perfume para Deus. Seja nossa oferta, dos nossos tesouros como aqueles reis. E nós somos reis. Possamos extrair as orações, os nossos valores modificados. E o bom perfume, que é o conhecimento da palavra. Manifestando, impregnando naquilo que a gente fala, como reage, responde. Na forma como a gente entende, percebe o mundo, na nossa cosmovisão. Nas nossas atitudes, ideologias, filosofias, pensamentos. Na maneira como a gente decide as coisas. Arbitra. Na forma como a gente negocia, compra, vende, dá. Minha, meu irmão e minha irmã, precisamos ter estrebarias. Cheias de incenso, ouro e mirra. Acolhendo o grande projeto de Deus, a divindade se materializando. A estrebaria é essa, como falamos aqui. Além de um lugar de pastores, de reis. É um lugar do livramento. É um lugar da humildade, da simplicidade. Da falta de estrutura, onde estão os enfermos. Lugares onde Deus suscita a vida no caos. Que é o nosso coração, a nossa casa, a nossa empresa, a nossa escola, a nossa igreja. O lugar onde Jesus precisa nascer. Onde Deus vai escolher para o início da solução, da mudança, da salvação. Que você, sua vida, produza muito incenso, ouro e mirra para o rei dos reis. Encontro você amanhã, no último episódio dessa série Estrebaria. Até lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe.